Bom dia, gente, aqui do lado de fora de casa. E hoje o vídeo tá bem legal. Hoje eu vou levar vocês lá na obra da minha casa, gente. Assim, tá tudo no grosso. É só realmente a obra ainda. Ainda não entrou na parte de acabamento, piso, nada disso. Mas eu vou lá mostrar pra vocês a estrutura, tentar mostrar pra vocês o que tá dentro da minha cachola pra vocês entenderem o que vai ser em cada espaço. E é isso. Continuem assistindo esse vídeo pra conhecer a minha casinha que, se Deus quiser, em março vai estar pronta pra receber a gente. Não pronta inteira, tá? A gente não vai terminar a casa inteira. Mas eu vou explicar isso pra vocês ao longo do vídeo, tá bom? Eu não sabia disso, não. Quem comprou essa história? A Cade Noé. A Cade Noé. A Cade Noé. Ó, gente, o muro da gente começa ali onde tá aquele negocinho ali de madeira, tá vendo? E vem até aqui. Aí aqui no final do muro vai ser a garagem e a entrada social, tá? A gente vai entrar aqui. Aqui é a garagem até o final, tá vendo? Aqui vai ser a entrada da casa. Ó. Tá vendo? Aqui é a frente da casa. Uma janela ali. Tem... Aonde tá aqueles fervos ali, aquelas madeiras ali, ó. Tem um vidrô grandão. Que também vai ser de vidro. Janela de um quarto. Janela de um outro. O quarto ali que é o escritório do Rafael. E ali é o... A garagem aqui tem uma entrada pra cozinha ali no final, tá? Ali atrás o que vocês estão vendo daquela portinha é porque tem um corredor lá atrás que é um corredor onde vai ficar o King. Fala, mamãe. Fala, oi. Cheio de medo, Rafael. O quê? Ela tá cheio de medo. Pode soltar a mão do papai, não. Veste, cara. Não vai subir ali. Já vai subir. Vamos lá. Entrada da casa. Tá vendo? Aí vai ter como se fosse uma varandinha aqui pra colocar chinelo. Chegou, deixou o sapato aqui fora. E aí tem a porta da entrada de casa. E essa aqui é a nossa sala. Que eu vou explicar pra vocês já. Aqui o comprimento é a sala. E ali no final tem uma escada. Vocês estão vendo aqui embaixo? É a barra da escada. Ó, vou mostrar a escada pra vocês. Ó, abaixo da escada e da escada. Tá? Eu já vou mostrar pra vocês lá em cima. A Rafael tá lá em cima com a Lara. Esse é o nosso corredor. Tá vendo? Entrou no corredor. Esse quarto é o quarto da Lara. Aqui é o nosso banheiro. Ó, lá no final vai ser o box. Aqui a gente quer colocar umas prateleiras pra montar tipo um jardinzinho de inverno. E aqui pia e vaso sanitário. Vou virar aqui pro outro lado. Aqui é o escritório do Rafael. Essa é a parte de baixo da casa, tá gente? O escritório do Rafael. Aqui é um quarto que não vai ser o nosso quarto do casal. Vai ser um quarto de hóspede por enquanto. E depois, futuramente, o quarto do nosso outro filho. Que a gente quer ter. Mas, inicialmente, deixa eu explicar pra vocês. Inicialmente, a gente só vai terminar a estrutura lá em cima. E vai fechar essa parte aqui. E vai vir morar. Vai fazer acabamento só nesse pedaço de lá pra cá. Então, aqui vai ser a nossa salinha. Não. Ali vai ser a nossa sala, por enquanto. A Lara vai ficar aqui no quarto com a gente. Vai ser o nosso quarto. Escritório do Rafael. Banheiro. Oi, filha. Tô subindo aí. E aqui cozinha, ó. No final do corredor, cozinha. Ó. Isso aqui é tudo cozinha. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. É lá no comprido. Pera aí. Ó o tamanho da cozinha. Esse pedaço inteiro é a cozinha. Aí a gente vai fazer naquele ambiente lá. Ambiente com pia, cooktop, geladeira, dispensa. Tudo lá. E aqui a gente vai colocar uma mesa pra ser, tipo, a sala de jantar da gente. Aonde termina a cozinha, entra a área de serviço. Isso aqui foi ideia de Rafael. Sempre com ideias maravilhosas. Ele sempre quis que a cozinha tivesse entrado ali. Tivesse como sair da garagem e entrar direto pra cozinha. Em dias de compra, estaciona ali e deixa as compras aqui. Isso aqui é uma areiazinha de serviço, onde vai ficar a máquina, tanque. E ali, saída pra garagem. Aqui atrás, o corredor. Que eu falei pra vocês. Isso aqui vai ser um depósitozinho que também o Rafael que criou. Ideia dele. Aí vai fechar aqui. E aqui é um corredorzão, ó. Pro quingão ficar solto aqui. Vou mostrar a escada pra vocês, ó. A escada e a sala. Ó. Aqui da escada, vocês conseguem ver que vai ter um vitrô grandão aqui, ó. Tá vendo? Vamos subindo. Aqui, gente, ainda tá construindo a estrutura, levantando as paredes. E aí é bem rápido, até o início do mês que vem já vai estar com as paredes levantadas. Eu vou mostrar pra vocês uma visão geral aqui. E aí, depois que terminar esse grosso aqui em cima, a gente vai fazer aquele esquema lá embaixo. De fechar ali o pedaço da sala e fazer acabamento do corredor pra trás e vir morar. Entendeu? E aí a gente vai depois fazendo acabamento no restante da casa. Mas deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Samela, que pedaço é esse, Samela? Sem laje na sua casa. É porque aqui a gente vai fazer o mezanino. Na verdade, chama pé direito duplo primeiro. Pé direito duplo. O que que é? Quando você estiver lá na nossa sala, você não vai ver a laje do primeiro andar. Você vai ver a do segundo andar. Dá uma ideia de profundidade muito legal. E aqui, ó, da nossa sala, você vai ter visão pro mezanino. O que que é um mezanino? Aqui não é a parede. Aqui a gente vai fazer um parapeito de vidro, de blindex. Como se fosse uma mini varandinha. De lá de baixo, você vai olhar aqui pra cima. E aqui a gente vai criar como se fosse um ambiente. A gente não sabe exatamente ainda o que, mas a gente tá pensando em botar poltronas, livros, numa tante de livros ali. E quem tá lá embaixo vai ver. Isso vai ficar muito legal, gente. Aqui é a nossa escada. Ó, já tá levantando as paredes aqui em cima. Tá vendo? Aqui em cima, gente, vai ser o quarto com suíte pra mim e o Rafael. Vai ter um closet. O nosso closet vai ser naquele pedaço de laje ali, ó. Dessa coluna aqui pra cá. Vai ser o nosso closet. Aqui vai ser o nosso banheiro. E disso aqui pra lá é o nosso quarto, tá? Desse lado aqui vai ter o meu escritório. E esse pedaço aqui, gente, vai ser uma varanda, ó. Essa visão. Vai ser uma varanda com parapeto de blindex. A gente vai acordar e vai olhar isso aqui, essa visão. Olha que lindo. Nesse lado aqui vão ter dois quartos, né? Um é escritório e o outro a gente ainda tá pensando exatamente o que quer fazer. Talvez um estúdio, talvez uma sala de jogos, a gente ainda não sabe. E aqui vai passar um corredorzão no meio. Nós vamos ser vizinhos do meu sogro, né? E, inclusive, ele tá aqui no terreno do lado. O Rafael já foi pra lá com a Lara. Eu vou lá falar com eles. A casa dele já tá mais adiantada. Bem mais adiantada que a nossa. Já tá no acabamento. E ele deve vir pra cá já em janeiro. A gente deve vir pra cá só em março. Gente, esse pedaço aqui da frente da casa, que aqui é uma janela. Ali é o vitrô. Aqui é a entrada principal. Esse pedaço aqui ainda tem um corredor do lado. Aquele corredor lá de trás, ele sai aqui do lado. A gente vai fazer um banheiro naquele corredor, tá? E aqui onde tá esse barracão dos pedreiros, a gente vai fazer uma alhazinha gourmet. Que é com churrasqueira, uma pia, né? Aqui o Rafael quer fazer um jardim pergolado. A gente não sabe o que vai fazer, mas a gente tem essa ideia de fazer um jardim pergolado ligando a casa até o muro aqui. E colocar uma piscininha pequena. Pequena, a gente não quer colocar nada enorme. A gente quer colocar uma piscininha pequena. Que é pra eu e ele e Lara curtir, entendeu? A gente não faz casa pensando na visita, não. A gente tem que fazer casa pensando na gente. E a gente sabe que uma piscina enorme não tem necessidade. É só gasto desnecessário pra gente. Então vai ser essa área aqui. E tipo assim, no dia que a gente quiser fazer alguma coisa, a gente tira os carros. Os carros, né? Eu tô prefetizando um outro carro na nossa vida. E usa essa área aqui. Coloca mesas, cadeiras. Prepara a refeição na churrasqueira. E serve aqui. E essa é a visão aqui da casa hoje, ó. Ela tá construindo lá o segundo andar. Essa é a visão, assim, dela hoje. A casa do meu sogro. Vamos lá espiar. Ih! Ih! Chegou a repórter, hein? Chegou a repórter! Ai, que lindinho. Já tá colocando o piso daqui. Graças a Deus, Samba. Ô, vai. E a felicidade? Como é que tá? No coração? Tô doida pra chegar a minha vez. Fala oi. Eu vou... A gente tá andando pra nossa hospedagem agora. Hospedagem, né? Porque a gente tá por passagem lá pra vir pra nossa casa. De verdade que é aqui. É... E quando a gente chegar lá na hospedagem, eu vou contar pra vocês um pouquinho do testemunho da nossa construção. De como Deus abriu o mar pra gente conseguir construir. Eu vou querer a casa. Ih, pronto. Olha lá, Mara. Entra na marinha. Olha o mar. É tipo assim. Vamos posicionar aqui na rua. Você viu, o mar? Eu falo assim, tem a Rádio 1, não é isso? Ah, não. Rádio 1 não. É o mar. Bom, gente, vou tentar resumir pra vocês um pouquinho da nossa história em relação à casa própria. Eu e o Rafael, a gente casou em 2014, tá? Em novembro de 2014. E o Rafael, ele tava no quartel da Bahia. Ele tava servindo no quartel da Bahia. Então eu sabia que quando eu casasse, eu teria que ir morar na Bahia com ele. Não morar com a Bahia, né? Morar na Bahia com ele. E assim foi feito. Eu não sabia exatamente quando ele ia conseguir o papel pra voltar pro Rio de Janeiro. E acontece que depois de um ano que eu tava morando com ele lá, um ano de casados, Deus abriu as portas e saiu o papel pra ele voltar pro Rio de Janeiro, né? A nossa terra. Nós voltamos pro Rio de Janeiro. Enquanto a gente tava lá na Bahia, claro, a gente morava de aluguel. Porque não saiu a casa da gente lá da Marinha. E a gente morava de aluguel. Voltamos pro Rio de Janeiro. E aí a gente ficou um tempinho na casa da minha sogra. Até que apareceu uma casa pra gente em Anchieta, que era uma casa, que não era uma casa. Ela era um porão de uma casa. Que uma tia minha tinha esse porão. E ela falou assim, ah, se vocês quiserem morar lá, pode morar, não precisa me pagar aluguel e tudo mais. Aí o Rafael entrou lá, teve que reformar tudo. Porque realmente era como... não sei explicar. Parecia como se fosse um brejo, não sei. Tava muito abandonado, as coisas, o banheiro esquisito. Não tinha divisão de sala, de cozinha, de nada. Então a gente fez uma mini reforminha pra conseguir morar. Mas mesmo assim, não era, né? Um sonho. Quem é que quer morar debaixo de uma casa? Num porão? Era úmido. Não tinha tanto espaço. A gente tinha um cachorro já, que era o King. E era tudo muito complicado. Só que aí eu engravidei. E o Rafael viu a necessidade de a gente ir pra uma casa maior. Então a gente agradeceu lá a minha tia. E a gente se mudou. E foi pra uma casa em Nova Iguaçu, que era a maior. Mas novamente, aluguel. Acontece que quando eu fui ganhar o neném. Eu tô no hospital ganhando a Lara. O cara dono da casa simplesmente disse pro Rafael que precisava da casa de volta. E no calor do momento, o Rafael nem foi ver os direitos dele. A gente sabe que tem os direitos, né? De poder ficar na casa por ter ganhado o neném e tudo mais. A gente tinha um período. Mas a gente ficou desesperada. A gente só queria o nosso canto. E o Rafael arranjou uma outra casa. Que é essa casa onde a gente mora aqui. Que também é uma casa de aluguel. Ela é uma casa grande. Ela é uma casa boa, assim. Tem vários comos. É bem dividida. Mas ela é antiga demais. As portas são antigas. O piso é velho. Nosso banheiro é marrom. A gente não tem repaixamento. E a gente não tem liberdade de fazer as coisas na casa. E por ela ser uma casa de aluguel. A única coisa que a gente fez foi pintar as paredes. Porque elas eram verdes. E quando a gente chegou, a gente pintou tudo de branquinho. Pelo menos pra conseguir vir morar. Fora isso, a gente não fez praticamente mais nada. Mas eu sempre orava ao Senhor. E eu dizia a Deus que eu queria a minha casa. E eu falava pro Senhor que eu não sabia como que ia ser. Porque nas minhas condições não tinha como. E a gente pensava em financiar apartamento. Mas a gente falava... Eu falava, Deus, não é o meu sonho morar em apartamento. Não é o que eu quero pra minha vida. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um coelho. Eu tenho uma filha. E eu não queria criar esse povo todo dentro de um apartamento. Nem tem condições. Eu ia ter que doar o King. Não é algo que eu quero fazer. Deus, eu sei que o Senhor vai fazer é lindo. O que o Senhor vai fazer é melhor do que eu posso imaginar. Mas eu não via. E aí a gente sempre pensava em apartamento. Sempre pensava que ia achar uma casa num preço bom. Pronta. Mas não foi nada desse jeito. Apareceu uma oportunidade pro Rafael comprar um terreno. E o Rafael me mostrou onde era o lugar do terreno. Eu não fiquei muito feliz com o lugar. Primeira vista eu olhei e falei assim. Cara, esse lugar é distante do centro. Ai, não era o que eu queria. Eu queria uma casa do lado do mercado. Do lado da farmácia e tudo mais. Fiquei meio preconceituosa. Mas deixei o Rafael comprar. Falei pra ele. Tá, amor. Compra. Compra. Porque mesmo que a gente não venha morar. É um investimento. Vai valorizar. E a gente vende de novo. Revende. Acontece que nisso a gente começou a ir visitar o terreno esporadicamente. E a gente ia lá. Entrava num terreno pra olhar. Ele queria mostrar pras pessoas que ele comprou um terreno. Chamava minha família. E num dia, eu lembro. Eu já tava num processo assim de... Em relação à casa. Um processo de tipo assim. Caramba. Eu não aguento mais esse banheiro. Senhor, eu quero ir pro meu canto. Eu quero arrumar do meu jeito a minha casa. E a gente foi no terreno mostrar pro meu padrasto. Pra minha mãe. Lá o terreno. E aí quando eles foram pra um canto assim. Enquanto a Rafaela tava mostrando. Eu olhei pro céu daquele lugar, gente. O céu da minha casa. Eu até filmei lá agora. Pra vocês verem o céu da minha casa. E aí eu olhei aquele céu. Eu olhei o verde. Tava tão fresquinho. Eu senti uma paz dentro do meu coração. E eu comecei a chorar. E aí eu disse pra Deus. Deus. É pra aqui que eu quero morar. É aqui que eu quero morar. Abre as portas pra gente conseguir construir. Porque a gente tinha um terreno. Mas não tinha dinheiro pra construir. Gente. Daquele dia. Passou uma semana. Deus abriu as portas. A gente conversando com um tio meu. Meu tio falou assim. Ah, por que vocês não constroem? O Rafael falou. Ah, a gente até pode ver. Porque o material. Acho que a gente consegue pagar. Mas a mão de obra que é cara. Aí meu tio que mexe com essas coisas de pedreiro. Ele falou. Eu vou lá. Eu vou construir o muro de vocês. Eu vou ajudar vocês com a obra. E aí nisso. Ele veio. A gente foi e conversou com o cara da material de construção. A material de construção falou pra gente. Que olha, pode comprar. E vai pagando como vocês puderem. Depois a minha cunhada também. Falou assim. Olha, eu quero ajudar. E ajudou. Minha sogra se movimentou. Todo mundo chegou junto. E a gente começou a construir. E até então. Tá daquele jeito que eu mostrei pra vocês. Ai, tô chorando. Tá até as mãos no nariz. E a previsão é a gente ir pra lá em março. Eu quero dizer que eu entendo. Que no dia que eu disse pra Deus. É aqui. No dia que eu entrei em concordância. Com o que o coração do meu marido tava sonhando. Porque ele já tava sonhando de ir pra lá. E eu não tava. No dia que nós entramos em concordância. O céu então começou a se manifestar. O céu então foi. Começou a agir. E a primeira coisa que eu quero dizer pra vocês. É que não vai acontecer nada. Se você e o seu marido não entrarem em concordância. Se você e as pessoas da sua casa. Não sei. Se você e sua amiga querem comprar uma casa juntas. Eu não sei. Se vocês não estiverem em concordância. Se o coração de vocês não for em um sol. O céu não vai se manifestar. Segunda coisa que eu quero dizer pra vocês. Não espere coisas humanas. Espere em Cristo. A gente tem pessoas que nos conhecem. Que tem muita condição de nos ajudar. Às vezes tem mais dinheiro do que a gente. Pode fazer pela gente. E não fizeram. Mas quem a gente menos esperava ajudou. O Senhor foi abrindo portas que a gente não imaginava. Creia no Espírito Santo de Deus. Ore junto com a sua família. E saiba que o céu ainda continua fazendo coisas lindas. E a prova disso é a minha casa. É o meu milagre. Está sendo construído. A gente não vai entrar lá com tudo pronto. Isso é uma coisa que eu também quero dizer pra vocês. Aprenda a respeitar as fases. Tem gente que entra com a casa toda pronta. Mas se não dá. Prepara o que der pra preparar. E vá morar. Comece. Apenas comece. Apenas dê o primeiro passo. Faça. Comece. E o Senhor vai providenciar o resto. Sabe? Eu sei que Deus está cuidando de tudo. Eu vou encerrar. Porque já tem sete minutos que eu estou falando. Mas é isso. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por terem feito parte desse momento comigo. Eu não acredito que você estava assistindo até agora e você não deu o seu like, gente. Você não deu o seu like pra esse milagre que o Senhor está fazendo na Terra. Deixa seu joinha aí, gente. Seu like. Se inscreve no canal. E é isso. Beijo. Até o próximo vídeo.